Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais uma live da Mina de HQ. Eu sou a Gabriela Borges. Toda semana eu venho aqui para conversar com uma mulher que está fazendo quadrinhos, que trabalha no mercado de quadrinhos brasileiros e vocês podem assistir essas lives depois no IGTV e também lá no YouTube. Oi para quem está chegando, vamos esperar um pouquinho. Hoje eu vou conversar com a Marina Duarte, que é ilustrador e quadrinista do Mato Grosso do Sul e é produtora executiva, ilustrador e quadrinista da revista Badaró, que faz jornalismo em quadrinhos. Então a gente vai conversar sobre jornalismo em quadrinhos. Oi gente, para todo mundo que está chegando. É sempre muito bom ver os nomezinhos aparecendo por aqui. Vamos esperar mais um pouquinho a Marina chegar para a gente conversar. E se vocês quiserem, podem ir mandando perguntas já e a gente vai vendo por aqui. Eu vou vendo, eu vou guardando para fazer para a Marina durante a nossa conversa. Hoje, toda semana eu pego um chazinho, né, para vir aqui na hora do chá conversar com vocês. Hoje eu estou tomando um chá de hibisco com limão siciliano. Alguém aí está tomando um chazinho também? Na minha canequinha da mina de HQ, que é a coisa mais linda. Marina, Marina, você chegou. Pede para entrar aqui para participar da live. Se você não conseguir, eu te coloco. Vê aí se você consegue. Deixa eu ver aqui, Marina. Olá! Oi, oi, tudo bom? Tudo e você? Estou bem, Gabi. Tudo bem por aqui. Que bom, que bom receber você aqui. Sempre gostoso. Muito bom participar. Ah, sim. Essa é uma conversa bem tranquila, informal, sobre quadrinhos. A ideia é que seja gostoso. Você está tomando um chazinho? Porque eu estou tomando um chazinho aqui. Eu não sei se está muito quente aí, na verdade, né? Nossa! Eu estou tomando o regional, o tereré, só que na caneca, em homenagem ao chá da tarde. Geladinho, né? Cara, aqui eu moro em Florianópolis. E aqui está, tipo, frio, chovendo. Hoje ainda fez um calorzinho, mas a gente está meio mofando, assim, sabe? Nossa, assim, muito abafado. Mas, enfim, né? Gostaríamos de um clima menos tenebroso nesse Brasilzão, né? É, consequências, né? De tudo que está rolando. Aqui está bem tenso. Né? Eu não sei se você viu um tweet que viralizou esses dias. Eu não me lembro agora o nome da pessoa. Mas que falava, assim, está calor aí? Parece até que queimaram metade da Amazônia com o Pantanal, com o Cerrado. É por aí. Eu vi. É por aí. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente está colhendo. Hoje choveu gelo aqui, mas continua quente. Nossa! Não, e granizo é total um clima meio maluco, né? O calor, uma massa de calor, frio. Nossa, foda. Bom, Marina. Marina Duarte. Primeiro eu queria que você me contasse. Você é ilustradora e quadrinista? Você trabalha com jornalismo em quadrinhos, mas você sempre foi quadrinista? Também, além de ilustradora? Você é jornalista? Então, me conta um pouco, quem é você? Vamos descobrir. Eu sou um pouquinho de tudo. Eu sou ilustradora, mas foi a partir do convite para entrar na Badaró que eu ingressei no jornalismo em quadrinhos. Antes eu já atuei como jornalista no jornalismo independente também. E fiz jornalismo até com o pessoal da Badaró. E aí calhou de me convidarem e foi quando eu ingressei mesmo no jornalismo em quadrinhos. Mas o quadrinho sempre foi um interesse na minha vida. Desde criança, assim, né? E aí foi uma coisa que foi muito boa para mim porque eu me encontrei. Hoje eu me vejo fazendo isso. Então, eu sou ilustradora, trabalho ainda com comissões, né? Ainda não consigo jornalismo em quadrinhos. Ajudar a gente a viver jornalismo em quadrinhos pode apoiar a Badaró que a gente está aceitando. Que é algo que a gente faz com muita vontade mesmo e com muita luta, muita garra, assim. A Badaró é o primeiro, né, no Brasil que está tomando a narrativa do jornalismo em quadrinhos como mote principal, né, do veículo. Então, a gente está aí na missão de espalhar a palavra. A Badaró é uma revista digital que nasceu esse ano ou no ano passado? Ou quando? No ano passado. No ano passado. Criada, efetivamente, foi no ano passado. Eu fui convidada pouco depois da criação efetiva. Mas o pessoal, a Milena, o Norberto, o Fábio e o Leopoldo, que são os fundadores, eles já conversavam desde antes da fundação sobre essa possibilidade, né? De fundar um veículo. E veio acalhar com a ideia de que fosse de quadrinhos, né? O mote principal. Aí eles fundaram. Não, muito legal, porque é uma revista especializada. Não sei se especializada é a palavra, mas com foco em jornalismo em quadrinhos. E a gente tem visto, assim, o jornalismo em quadrinhos crescer muito no Brasil. Ganhar uma força, né? Aí com a Alexandre de Maio, com a Carol Ito, que vem fazendo um trabalho super legal. A Gabriela Gulich, que é colunista da Mina de HQ e faz um trabalho incrível. Enfim, várias outras pessoas que estão fazendo trabalhos bem legais. Assim, a Alexandre de Maio faz um trabalho incrível, né? É verdade. Então, é bem... A Carol Ito, ela trabalhava na Tripe. Ainda faz algumas coisas, né? Foi repórter. E ela entrou quando eu convidei ela pra entrar lá na Tripe. Porque eu já achava o trabalho dela muito incrível. E aí ela... Eu saí da Tripe, da TPM. Ela continuou lá fazendo um trabalho bem bacana, assim. Dentro de uma grande revista, né? Então, é bem importante, assim. E você é formada em jornalismo, então? Junto com... Eu não sou formada em jornalismo. Acredita? Eu fiz três anos de jornalismo e eu não formei em jornalismo. Eu sou acadêmica hoje de psicopedagogia. Nada a ver. Mas pretendo algum dia terminar o jornalismo. Não sei quando. Tamo aí atuando, mas eu não sou formada. Entendi. Tamo mais na arte agora do que qualquer coisa. Mas como que foi pra você começar a fazer jornalismo em quadrinhos, assim? Como que... Além do convite, né? Pra além do convite deles, assim. Mas como que você recebeu esse convite? E quais são os desafios de fazer jornalismo em quadrinhos pra você? Olha, como eu recebi, assim... Eu já falei. Mas como eu tô me vendo agora no jornalismo em quadrinhos... Cara, acabou sendo muito natural pra mim o processo de fazer. Porque jornalismo já era algo que sempre foi meu interesse. Estudei, atuei na Vírus Planetário. Uma revista de jornalismo independente que começou lá no Rio de Janeiro. E em outros veículos também por aqui. Então, quando eu casou uma coisa com a outra, pra mim, assim... Até antes da Badaró, quando eu comecei a consumir de Olsaco, né? Também tem o trabalho... Não sei se você já viu. Provavelmente você já viu do Lucas Nini, né? Que ele escreveu historietas por La Identidad. E foi algo que eu comecei a ver. Tipo, nossa, dá pra fazer isso. O jornalismo em quadrinhos é possível. E uniu o útil ao agradável. Quando me convidaram, eu falei... Nossa, como eu não pensei? Eu me afastei do jornalismo por N questões de curso mesmo. Mas é algo que eu gosto de atuar. Então, unindo a arte e o jornalismo, eu acho que tem tudo a ver. E pra mim é um desafio agora. Porque eu vejo o jornalismo em quadrinhos como uma forma também da gente disputar narrativas dentro do jornalismo, assim. Da gente usar a narrativa visual pra atrair novos públicos. Quem sabe? A gente vive hoje uma crise, né? No mundo do jornalismo. Da gente não saber mais o que é verdade, o que é mentira. Das pessoas não saberem de onde tirar a informação. Então, eu acho que é uma forma da gente levar um jornalismo sério, combativo. Mesmo através de outras linguagens. Quem sabe atrair novos leitores dessas novas gerações que já não consomem tanto jornal e notícia. Da mesma forma que a gente consumia, né? Então, pra mim, tá sendo, assim, um universo que eu tô gostando. Agora faz um ano, né? Vai fazer um ano que eu tô atuando. E é com muita felicidade mesmo. É muito estudo, muita luta aí que a gente tá nessa, né? Como você falou, o jornalismo em quadrinhos agora cada vez mais cresce no Brasil. E a tendência é só crescer. Da gente apostar em novas linguagens, né? E eu acredito que é uma oportunidade pro jornalismo brasileiro se renovar também, sabe? Tanto no quadrinho ou multimídia. Da gente utilizar a linguagem da internet mesmo, que seja. De uma maneira mais eficiente agora pra chegar nas pessoas, né? Abandonar os velhos padrões jornalísticos. Então, eu tô adorando. É um debate que eu sempre gostei. E tô curtindo atuar no jornalismo em quadrinhos. E muita admiração por todas essas pessoas que você falou, né? A Gabi mesmo, que também atua na Mina de HQ. Eu acho incrível o trampo dela. Sim, a Gabi tá fazendo entrevistas. As entrevistas ilustradas são um formato que eu adoro. O Liniers, lá na Argentina, no começo da década de 2010, né? Engraçado falar isso, mas já tem 10 anos. Mas ali no começo de 2010 e tal, ele tava fazendo algumas entrevistas ilustradas muito incríveis pro La Nacion, que é o jornal onde ele publica. E, assim, eu sempre gostei, sempre achei uma forma muito, eu sou jornalista, né? Gente, um segundo, porque o meu cachorro vai começar a latir muito aqui porque ele tá preso comigo e vai ser chato. Pera aí. Vai, gente. De boa. Vai começar a fazer escândalo, sabe? Aí ele agora foi lá pra outra mãe dele, lá embaixo. Enfim, aí a Gabi falou, cara, e se a gente fizesse, a Gabriela Gulich, que tá por aqui, ela falou, e se a gente fizesse algumas entrevistas ilustradas, né? Pra Mina de HQ. E eu falei, porra, incrível. E ela vem fazendo um trabalho incrível e tá cada vez melhor. E eu sempre falo, nossa, Gabi. Essa semana a gente publicou uma entrevista com a Emile Ferris, sabe? Então, tipo, assim, é... A Gabi tá falando com umas pessoas monstras mesmo, né? Fazendo aqui o trocadinho de monstros. É, literalmente. Mas, assim, é bem legal, né? E eu acho que você... Enfim, você aqui falou de várias coisas, né? Nessa sua fala aqui anterior. Então, a primeira coisa que eu queria, de algo que eu já tinha anotado, é isso, né? Que tem uma fala de uma entrevista que você deu, que você fala que a arte tem que ir além de entreter ou ser bonita. Que ela tem que ser semiótica. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. E aí a gente entra depois no entretenimento. Mas, queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua fala especificamente de ir além de ser bonita e entreter. E ser semiótica. O que significa ser semiótica? Vamos lá. Vamos lá. Gosto pouco desse tipo de assunto. Essa entrevista, inclusive, eu dei pra uma revista daqui do Mato Grosso também. Do Mato Grosso Sul. Olha eu errando o nome do estádio. A gente sempre critica o povo que fala errado. Me cancelem. Enfim. A revista se chama 180, né? É uma revista fundada por mulheres aqui. Elas fazem um trabalho incrível. E foi massa por causa disso. Eu consegui falar sobre as coisas de uma maneira que... Da forma que eu queria falar. E esse é um assunto que me é caro. Porque eu acredito muito nisso, né? A arte que eu acredito e que eu tento fazer É a partir de um desenho mais crítico. De um desenho que vai trazer, né? Aí a gente falando de semiótica. Vai trazer uma mensagem. Vai ter algo subscrito nela. De uma maneira que nem... Não é tão secreta, assim. Se a gente for olhar. Então eu acredito que a linguagem dos quadrinhos Traz essa oportunidade pra gente De uma maneira muito especial. Da gente conseguir trazer o jornalismo Até gráfico, né? Que a gente tem a oportunidade de utilizar De uma maneira talvez mais delicada. Sem a gente fazer os apelos gráficos Que a gente tá acostumado a lidar, né? No jornalismo. Com uma linguagem que vai ser atrativa. Que nem eu tinha falado. Mas nesse apelo semiótico mesmo, assim. Eu acredito que é a função nossa como artista Da gente poder trazer uma reflexão no trabalho, né? E é o que eu busco fazer O que o pessoal também busca fazer na revista. É isso. Trabalhar com a linguagem de diversas formas, né? A ilustração é uma forma de linguagem. Então a gente trazer a ilustração O traço Sempre vai ter alguma coisa impressa naquilo, né? Não só estética Não só entretenimento Olhar e falar Nossa, é um belo desenho Busco mais que isso, entendeu? Nesse sentido De ser algo que vai ter uma crítica No sentido reflexivo Talvez cada um pense uma coisa, né? Em cima daquilo Daquela mensagem que a gente tenta passar Mas É Faz parte, né? A política é isso É, eu acho que Quando a gente faz um texto Ou faz um desenho Ou uma ilustração Ou faz um filme, uma música Enfim, a gente joga pro mundo Isso toma Sentidos e significados Que são muito particulares Pra quem recebe, né? Acho que esse é o grande lance da comunicação Da semiótica Do receptor Enfim, é uma grande pira Mas eu acho legal você falar isso Porque Na mina de HQ Tem algumas coisas Que eu sempre falo, né? Primeiro que eu adoro Cultura pop Entretenimento Pensar A comunicação Mesmo a partir desses espaços Que chegam a muita gente Enfim E que muitas vezes são Mal vistos Vai Pelo que seria mais Cult Sei lá Erudito É Mas a gente pode passar Muitas mensagens Positivas Negativas Mensagens Numa novela Numa música O sertanejo O filme Um filme super popular A Turma da Mônica Enfim Então eu vejo Como um canal Um meio Importantíssimo Para a gente se comunicar Falando aqui como jornalista Eu acho que Em vez da gente Renegar E fingir que não existe A gente tem que olhar Para o Big Brother E falar Cara, o que está acontecendo aqui? Qual foi a mensagem Desse grande Big Brother Da pandemia Que aconteceu no Brasil Por exemplo Nossa, sim Então tudo o que foi dito Tudo o que foi falado De bom De ruim Esse Big Brother Especialmente Foi bem maluco Mas foi uma salada Verdade E na Mina de HQ Então eu sempre falo Muito disso Assim, né Dos quadrinhos Como portadores De mensagens Assim E eu sempre falo Também que A Mina de HQ É um projeto Feminista Independente Eu sou feminista Eu tenho o meu Posicionamento político E eu faço a Mina A partir deste meu Posicionamento Isso não significa Que todos os quadrinhos Que eu estou Compartilhando Ou analisando Ou enfim Sugerindo Sejam essencialmente Conscientemente Vai Declaradamente Feministas E eu acho E eu acho que isso Tem muito a ver Com o que você Estava falando Porque Às vezes A forma como Eu leio Um quadrinho E Entendo Aquele quadrinho E compartilho Ele Tem um significado Para mim, né Então eu acho Isso muito legal Assim Muito foda Por isso que Essa sua frase Me chama bastante Atenção Porque eu acho Que não tem que ser Só entretenimento Mas a gente Não pode esquecer Esse fator Entretenimento Também, né O poder Do entretenimento Sim, sim No sentido Quando eu falo Assim Do sentido Do entretenimento Da arte Não ser só entretenimento Não é Banindo o entretenimento Do viés crítico Porque eu sou Totalmente partidária De tudo isso Que você falou É querendo dizer Na arte Mais Passiva Entendeu? Da gente Olhar Uma rosa E ser só Uma rosa Por exemplo É um desenho De uma rosa A pessoa Gastou vários Tempos E horas Desenhando Aquela rosa Fazendo sombreamento Jogo de luz Ficou linda Maravilhosa Mas não tem Nenhum sentido Aquilo Ela fez Para uma marca Ela fez E isso Eu estou falando É um trabalho Que eu faço Mesmo Eu faço Desenho comercial Por exemplo É muito diferente De fazer uma peça De jornalismo Em quadrinho Porque cada quadrinho Que eu estou fazendo De uma entrevista Que a gente fez De um assunto Importante Que a gente quer colocar Tem várias mensagens Que eu quero Que estejam Empregadas ali Então O entretenimento Mesmo Eu acredito Igual você Que é Todas as mídias Que a gente tem No entretenimento Seja quadrinho Ou animação Que eu amo Também São oportunidades De a gente De a gente Também tocar Nesse debate E aí Cabe a mesma lógica Nas animações Nos filmes Nas novelas Num Big Brother Da vida Da gente trazer Esses debates E muitas vezes Eles são postos lá Se a gente for ver A maioria dos quadrinhos Assim Quem roteirizou Quem desenhou Colocou também Alguma coisa lá Para a gente refletir Para a gente pensar As narrativas Muitas vezes Não são vazias É difícil a gente ver isso No mundo dos quadrinhos Até mesmo Eu acho Concordo super Com o que você falou Não E é legal Falar sobre jornalismo Em quadrinhos Para mim Comigo Porque Eu faço jornalismo Sobre quadrinhos Mas também Tem jornalismo Em quadrinhos Enfim E é legal Ter essas discussões Para a gente Ir pensando Todo esse mundo De possibilidades De comunicação Como jornalismo Porque eu acho Que uma curadoria Uma curadoria Que eu faço ali Na newsletter Por exemplo De links e tal É jornalismo também Sabe É tipo É uma parte Do jornalismo Então é muito legal Assim a gente ter Trocar a ideia Principalmente porque Vocês estão fazendo Um trabalho muito legal Mesmo na Badaró Assim Muito Nossa, obrigado Muito Eu nem sei Se inovador Seria a palavra Porque, né O que é inovação Mas assim Muito Rompendo vários paradigmas Mesmo Do jornalismo Brasileiro Do que a gente Está vivendo Tem até uma outra frase Também do Leopoldo Que eu também peguei Numa entrevista Não sei Agora se foi na mesma Que ele fala Leopoldo Neto Que é um dos fundadores Da Badaró Que ele fala A gente não enxerga O jornalismo Como imparcial A gente acredita Que dá para fazer Analítico Crítico Mas partindo De certos pressupostos De certas opiniões Políticas E eu me identifico Totalmente Nisso que eu falei De tipo Eu É a minha cabeça A imparcialidade Ela vai Até certo ponto Porque está saindo daqui E aqui E do meu coração Também Então não tem como A gente ser imparcial Nesse sentido Não tem como Eu concordo 100% É uma ilusão De escolas Antigas Ainda do jornalismo E a teimosia Nesse discurso Da imparcialidade Tem muito a ver Também com O próprio controle Da mídia Se a gente for Parar para pensar Hoje que a gente tem Toda essa questão Da fake news Por exemplo Desde quando Existe fake news Só desde hoje Será que é só Quando foi um pouco Mais democratizado E o pessoal Começou a trazer Questões na internet Que a gente começou A correr notícias falsas Fake news Estava no Jornal Nacional Até anteontem E ainda tem Muito Então é Eu acho que Essa questão Do jornalismo Visual Em quadrinhos Também vem Com essa disposição De quebrar Essas regras Do jornalismo Assim Que muitas vezes Mais travam O processo jornalístico Do que auxiliam Você ter que ficar Sempre trabalhando Em cima de uma regra Tem que escrever O texto De tal forma Quem fez jornalismo Sabe Ah, o texto Tem que ser assim É assim que é O texto jornalístico Tem que ter Como, quando, onde Por quê Senão não é Texto jornalístico Mas espera lá A gente tem que Trazer a informação Mas ela pode ser Muito melhor Trabalhada Do que simplesmente Notícia Esse negócio Só da notícia Da informação instantânea E da gente não Refletir em cima Do que a gente Está lendo Consumindo De qualquer outra maneira Eu acho interessante Os quadrinhos Como uma forma De rompimento Disso mesmo Uma oportunidade Legal Sim Você sabe que Eu tenho um grande amigo Que é o Emílio Fraia Que ele é Editor da Quadrinhos Nascia Que é o selo de Quadrinhos A Companhia das Letras E a gente trabalhou Até no evento Que estava rolando Agora Na janela Quadrinhos Da companhia Ele falou A gente é amigo Desde quando? Desde 2002 A gente é amigo Há muitos anos E o Emílio Ele é super Ele até fez Um quadrinho Um roteiro De um quadrinho Esquanto em branco E tal E ele faz Um jornalismo Super literário Agora ele já não atua Mais como jornalista Mas eu me lembro Que na época A gente trabalhava Numa revista De turismo E ele E era um texto Super literário Para falar Sobre um destino turístico Que massa E isso para algumas pessoas Não colava Sabe? Era tipo Não Eu quero saber Você chega lá Você encontra o quê? Qual é o preço? Onde você se hospeda? Onde você come? Sabe? E é bem isso Eu acho que a gente Buscar O legal do jornalismo Em quadrinhos É que além Da estética Da coisa Da narrativa Desenhada Da coisa É que justamente Por já ser Outra narrativa Você pode quebrar Isso em várias coisas A Gabriela Gulich Por exemplo Ela coloca Na entrevista Que ela fez Com a Laerte Que tem o barulho Do gato Nossa Ficou incrível Da gata Do gato Da Laerte Então assim É jogar Com essa experiência Ela se coloca Na entrevista Então ela aparece Ela coloca tipo Oi, você está me ouvindo? Então tudo isso É muito legal Que traz outros elementos E você desconstrói muito O jornalismo nisso E a leitura A experiência É muito legal É muito legal Quebra muros também Você está lendo Está se sentindo parte Também do que você está lendo Você consegue se ambientar Melhor Você pega os livros Do Joe Sacco Assim Você fica perplexa Você entra no negócio É uma narrativa Muito interessante Por isso que eu digo Que me encontrei Assim no negócio Porque eu acho Que não vou conseguir Abandonar tão cedo Não sei o que acontece O que vai acontecer Mas eu acho Que vai ser Ainda uns bons anos Até me aperfeiçoando Que está no começo Ainda Da caminhada Eu queria só falar Uma outra coisa Faz aqui também Uma outra referência Que eu fiz Uma das entrevistas Faz duas semanas Foi com a Daniela Larkon Que é antropóloga E fez esse livro aqui Os Donos da Terra E aí É muito legal Porque não é jornalismo Mas Eu fiz um mestrado Em antropologia Na Argentina E aí eu sempre Eu fiquei passando O mestrado inteiro Tentando Fazer um paralelo Entre antropologia e jornalismo Porque eu acho Que tem tudo a ver E é muito legal isso Porque eu acho Que é até Para a gente pensar Esse lugar De relatos Antropológicos Sociológicos Em quadrinhos também É muito referência Para jornalismo Em quadrinhos E para desconstruir Tudo isso Da narrativa Que a gente estava falando Eu assisti Essa entrevista Sua com ela E ficou muito incrível Foi muito interessante Ver como foi feito O processo Por mais que não seja Um trabalho jornalístico Poxa Ela foi feita Num estudo de caso Ela estava lá Como que não ia ficar bom Eu queria Eu realmente não tive a oportunidade Mas vou ler ainda Boa Não, é muito bom E o desenho é incrível Enfim, você que desenha Você vai pirar no desenho E tem uma coisa Do trabalho de campo Que é muito interessante Que eu acho Que, por exemplo As entrevistas Que a Gabi Está fazendo Ela traz um pouco Desse olhar Como se fosse Um trabalho de campo Então, de você Estar ali E você se colocar E contar O empírico Como que foi Fazer essa matéria Não só relatar O assunto É muito legal Enfim, ampliando referências Para a gente fazer Mais jornalismo em quadrinhos Para que mais pessoas façam Você conhece o trabalho Da Carol Ito também? Conheço Conheço Muito bom A Carol também mantém É antigo já O blog dela De quadrinhos Então, ela vem A referência Antes do jornalismo Em quadrinhos mesmo O trabalho dela É muito incrível Admiro Ela foi uma das meninas Que apareceu Numa matéria Que a gente fez Lá na Badaró Sobre as meninas Que fazem o JHQ No Brasil Então, ainda somos poucas Mas seremos mais A Elodângelo também Está aí A Elodângelo Por exemplo Que a gente conversou Até na semana passada Que ela é uma Que não faz mais Necessariamente Jornalismo em quadrinhos Mas ela é jornalista Quando você vê A apuração de dados De fatos Para a Elodângelo Fazer uma tirinha De dois quadros É muito uma visão Jornalística, né? De jornalista Até das charges Que ela faz Ela não larga O apelo crítico, né? E eu acho incrível O trabalho da Elodângelo Também Ela manda muito bem E você? Até você postou Uma chargezinha dela Boa hoje Dos gatinhos, né? Dos gatinhos Pô, vai falar Que não é um trabalho Jornalístico Aquilo Está retratando a realidade Numa linguagem diferente É muito massa Não, Meryl Pogatinhas Essa série que ela está fazendo É incrível Porque eu ainda uso O fofinho dos gatinhos Para falar sobre É muito bom E você também faz bastante Eu vejo que Esse seu olhar Jornalístico Também está Não só Nas reportagens Que você faz Para Badaró Mas também No seu feed Do Instagram Também tem Esse olhar crítico De análise Dos fatos Do que está acontecendo Enfim Acho que você também Traz bastante isso Para os seus quadrinhos Que não são necessariamente Reportagens, né? Sim É a intenção Eu tento trabalhar Sempre com essa dinâmica Não só do factual Mas de trazer Alguma Alguma reflexão Para a gente Por trás Pela maneira Da arte, né? Pela ferramenta artística E Assim Eu não consigo fazer Uma mega produção Porque além de jornalista Estudante Eu sou mãe De duas crianças Então eu fico Vou no meu ritmo Assim Mas ainda vai ser Mais acelerado Os processos Mas eu li Nessa entrevista Que você Voltou a desenhar De com a maternidade Que você Se reconectou Com o desenho Com a maternidade E não se afastou O que poderia Ter sido ao contrário Você poderia Ter se afastado Porque a vida E tal Como que foi isso? Como que a maternidade Despertou isso em você? Cara Eu desenho Assim Real mesmo Desde que eu exista Todo desenhista Vai falar isso Mas enfim Mas eu parei De desenhar Eu voltei a desenhar Assim na militância Eu comecei a militar No movimento estudantil Quando eu entrei No jornalismo E aí Redescobri Fazia muito trabalho Gráfico Na universidade Fazia mural Grafite Essas coisas assim E aí depois Só com a maternidade Aí quem é mãe Já sabe Que a gente fica Mais reclusa A gente fica Mais só E abandonando A outra faculdade Eu fiz outra faculdade Direito Ainda por cima Fiz metade De uma faculdade Direito Parei Quando comecei A maternar E aí Eu me vi Assim Você se vê Em suspenso Quando você Começa a maternar Você tá vivendo Outra realidade Você fala Cara Não sei se eu tô No mesmo mundo Que as pessoas O que que tá acontecendo E aí Eu me reconectei Com o desenho Eu comecei a desenhar Tudo nas paredes de casa Ficava desenhando E aí eu pensei Cara Eu sempre fiz isso Talvez seja uma forma De eu voltar agora Tô me dando Essa oportunidade E aí uma amiga minha Foi lá em casa Viu os trabalhos Falou Marina Você podia trabalhar Com isso Aí eu Cara Sabe que eu vou trabalhar E aí ela me contratou Ela super me incentivou Ela falou Já que você vai trabalhar Faz tal coisa Tal coisa Que eu tô precisando E aí eu comecei A ficar na pira Comecei a publicar Demorei ainda Pra publicar Pra mostrar Que eu tava fazendo E aí as amizades Vão vindo Vão pedindo coisas E você vai aparecendo Aí me chamaram Pra Badaró Aí eu fiquei Empolvorosa Feliz Os seus filhos Eles têm quantos anos? Eles são pequenininhos, né? São Tem 3 e 2 anos 3 e 2 E eles desenham Na parede também? Na sua casa? Não tem nem como Eu falar Pra não desenhar Como que eu vou falar Eu desenho na parede da casa Aí ele vê eu desenhando Vai falar Mãe Ou nem fala nada Só vai lá e desenha, né? Vai fazer o quê? Não tem moral pra cobrar Ah, deve ser legal, né? Deve ser legal observar O que eles... Eu adoro observar Os desenhos das crianças E ver as piras deles E o que eles pensam, né? Eu acho incrível Nossa, se for falar disso Eu fico horas Porque é uma brisa Que eu gosto muito E particularmente assim Como Mãe Coruja O meu mais velho desenho É sensacional Cara, é muito bom Muito bom Ai, que legal Futuro ilustrador aí também Que legal E quais são os temas Que você mais gosta De trabalhar Assim? Que mais te tocam? Vejo que tem Uma coisa Um impulso bem Político da coisa Mas quais são os temas Assim? Que mais te interessam? Olha Eu não sei dizer sinceramente Pra mim é muito isso Parece que algo Venha Uma necessidade Assim, de falar Sobre um assunto E é o que me impulsiona Até hoje Eu nunca vi Nenhum padrão ainda No que eu faço Até porque A gente tenta explorar Várias narrativas Vários conteúdos Dentro da revista Mas Com certeza A política vai estar Em primeiro lugar Aí Das produções Se você for olhar É sempre Mas tudo é política É sempre algo Com viés Colheir Nossa Sim É isso Não tem como não ser Não tem como não ser Às vezes as pessoas Entram na mina E falam Ai É que agora Sei lá Tá tudo muito Política pura E acho que Tá meio inestável Mas assim Há um, dois anos Aquela coisa clássica Tipo Vim aqui para ler quadrinhos E vocês estão falando Sobre política E eu tipo Ficava falando Gente Mas Tudo é política Tudo é política Tipo o que você come O que você bebe O que você desenha O que você lê O que você consome Tudo é política E Né? A mina é um trabalho Extremamente político Isso não quer dizer Que eu fico falando De política brasilia Necessariamente É Às vezes não Mas né Uma Quando você fala Sobre gênero Sobre Sei lá Ser mulher Neste mundo Sobre Romper padrões De gênero Sobre alimentação Sobre maternidade Maternagem Tudo isso Paternidade Tudo isso é político Né? Real É isso Não tem como você fazer Uma revista Com viés de gênero Né? Como é a minha E não tocar em política Nossa existência É política Até entrou aqui Cecília Cecília Maris Falando Marina é demais Outra jornalista Aê! Referência pra nós Maravilhosa Cecília também Tá fazendo uns trabalhos Muito maravilhosos Cecília Um beijo pra você Minha querida Abraço E E como que é a cena Dos quadrinhos Queria que você falasse Aí Centro-Oeste Mato Grosso do Sul Conto um pouco Pra quem Acompanha a mina E de repente Nunca Porque tem uma coisa curiosa Assim Dessa pergunta Que é A gente fala muito Da importância De sair do eixo Rio-São Paulo Isso Eu acho que a gente Tem que ir mesmo Pensando no Brasil Tem que sair do eixo Rio-São Paulo Aí Tentar evitar Também só falar Então vamos pro sul Beleza Aí vamos pro Nordeste Norte Muito tem se falado Sobre os quadrinhos Do Nordeste Do Norte E o Centro-Oeste Nossa Boa pergunta Boa pergunta O Centro-Oeste Às vezes parece Que nem tá No mapa Do Brasil Porque quando a gente Fala de quebrar O eixo Central A gente tá falando De sair um pouco Da região Sul e Sudeste Pra narrar O Brasil Aí já vira Brasil profundo Não tem nome Mais os estados Não tem identidade Mais os povos E aqui no Mato Grosso Do Sul Onde era Paraguai Até um tanto De tempo atrás A gente tem Muito Essa questão Da invisibilidade Aqui em quadrinho Existe uma Microcultura Mesmo Então a gente Até na produção De jornalismo Em quadrinhos Aqui Somos pioneiros Não só no Brasil Como meio Que faz quadrinhos Jornalismo Em quadrinhos Como mote principal De linguagem Mas aqui no Mato Grosso Do Sul Ainda é um bicho De sete cabeças Mas estamos aí A gente tem que estar Disputando os espaços E também levando A imagem de outros estados Tentando descentralizar A visão Como eu tava dizendo Quando a gente fala Muito de romper O eixo Sul-sudeste Pra contar A história do Brasil A gente Esquece Do centro-oeste Completamente Quando vai falar Sobre esse rompimento Então a gente vê muito Tipo Vamos consumir Assuntos do norte E do nordeste Temos que consumir Conteúdo do norte E do nordeste Que são incríveis também Mas a gente se vê Muito abandonado Aqui no centro-oeste Ainda Sabe É como se fosse Só Brasília E o resto é mato E essa mentalidade Do resto ser mato Hoje a gente tá Tendo visibilidade Do que acontece Por conta disso A gente vive Num estado coronelista Aqui no Mato Grosso do Sul Que é um estado Pautado pelo agronegócio E aí é uma disputa Muito ferrenha Aqui, por exemplo É um dos estados Com maior índice De violência Contra jornalistas Então você falar Então você falar de política Aqui já é um risco Um pouco maior Então a gente tá aí Nessa intenção De ser um dos poucos Meios de comunicação Independente Tentando resistir Nesse estado Que os meios De comunicação Acabam sendo mais Não só aqui Mas aqui é bem isso Acabam sendo mais Do poder político Jornais Canais de televisão Então você não vê Muito a linguagem A linguagem ainda A linguagem não O jornalismo Independente Aqui Então a gente Fica Nesse caminho aí De perseverança E de luta Porque É jornalismo Independente E em quadrinhos E até como o pessoal Da Badaró Tinha comentado ali Na questão de jornalismo Em quadrinhos Aqui é um celeiro ainda Se a gente ainda Tá caminhando No Brasil No Mato Grosso do Sul A gente tá engatinhando Mas estamos aí Estamos se propondo A fazer isso E vamos fazer Galera Gosta ou não Não É incrível É incrível Bom Gosta ou não É Né 2020 Né Há alguns anos Nessa Mas Mas é incrível Mesmo Assim É muito Eu sempre faço questão De colocar De onde são As artistas E isso Na descrição Quando eu compartilho Um quadrinho Assim Porque Não adianta A tal Da interseccionalidade Assim Não adianta A gente falar De É Raça De É Classe De gêneros Se a gente Não falar De Território De onde A pessoa Vem De onde Ela é Porque O que Significa Uma classe Social Em São Paulo Pode ser Muito Diferente Do Mato Grosso do Sul Enfim São muitas Questões Que estão Interligadas Então É É muito Importante Mesmo A gente Pensar Isso De onde Vem De onde Vive Onde mora Do que se alimenta As artistas As artistas Que a gente Lê Que a gente Vai atrás Que a gente Consome De alguma forma Então é muito Interessante Mesmo Vocês falarem Vocês estarem Fazendo esse trabalho É É Bem importante Enfim E de uma revista Que vem Que nasce De amigos Jornalistas Da universidade Que tem Homens e mulheres Que se propõem A fazer um trabalho Político De jornalismo Em quadrinhos É Isso Inovador Nesse sentido Quando eu falei Será que Inovação é a palavra Mas eu acho Que Quando Vocês fazem Alguma coisa Que foge Do lugar comum Que busca Romper barreiras É inovador Revolucionário É uma palavra Bonita De usar também Revolucionário Melhor que inovador Essa eu amo Revolucionário Boa 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 Com toda A profundidade Da palavra Revolucionário Com certeza Somos jovens Afinal A gente Tem aí A revolução No sangue Como diria O Che Guevara Consagrado Che Guevara Exatamente Você sabe Que Estava falando Ali atrás De fake news Eu lembrei agora Uma coisa Que eu tinha pensado Que no Documentário Do Caetano Narciso Em férias Que está Na Netflix Até Não sei se você já assistiu Mas bem bom Assim Que conta a história Não tive a oportunidade Mas irei É Que conta a história Da prisão dele E eu não sabia Assim É doido Que a gente sabe Da história Terra Música Não sei o que Londres Blá 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 Depois Mas a gente Não sabe muito Os detalhes Da história E é tão louco Que a minha sensação Antes A minha ignorância Era de que Ah desculpa Globoplay Não é Netflix Gente É Globoplay Na minha ignorância Para mim Era uma coisa Caetano Estava lá Super militando Na rua E não foi isso Eles fizeram um show Num festival E tal Claro que isso era Revolucionário Para a época E tudo mais E aí ele fala Que ele foi preso Por uma fake news Então assim A gente estava falando Será que a fake news Existe agora E aí ele fala Ah é Por causa de uma fake news Entendeu Que um jornalista Foi Falou o que quis falar O mesmo jornalista Que entrevistou ele No ano anterior Nos festivais Foi lá e tipo Falou que ele Cantou Tipo é muito interessante Porque a história É muito boa Ali do Caetano contando Mas é isso né Uma fake news Ali na época Da ditadura É Que inclusive Várias né Várias Não Óbvio Várias 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 Mas é legal Quando a gente Coloca esse nome Que é um nome Tão moderno Em inglês Da fake news E a gente pensa Que tem a ver Com esse governo De agora E tal E aí A história do Brasil Aliás É toda feita Com base em fake news Né História desse Brasil Brasil Descoberto Né É isso A maior fake news Da história A maior fake news Gente Se vocês tiverem Pergunta Muita gente Mandou uns comentários Aqui Que a gente Foi passando Eu não sei Como que faz Aqui ó Ah tá Que a Má Brito Ilustra Falou Nossa muito estranho Ouvir isso Do Mato Grosso do Sul Quando a gente sonha Com a fake Lá no Rio Grande do Norte E aí Ela se identificar Com o Mato Grosso do Sul E por isso Cara É importante A gente conversar Porque Realmente Olha só Uma identificação Que vem Né De estados Diferentes E que às vezes A gente não tem nem noção Né É Tamo aí Junto aí Nesse sonho Aqui no Mato Grosso do Sul A gente tem Feira literária Né Porque Tem algumas cidades aqui Bem turísticas Bonito é uma delas Mas Também é Capengando Todos os artistas Autores Envolvidos Nesse tipo de ação Estão na luta Também É algo que Quem dera Vem uma fake Né Algo desse tamanho Também Não só no Mato Grosso do Sul Mas que Entre pelo Brasil Né Vamos renovar E sair dos grandes centros Também Sim Não E até Tem algumas quadrinistas Por exemplo Que mudaram pra São Paulo Eu lembro A gente conversando E tal Enfim Artistas Homens Mulheres Não binários Todos os artistas Que falavam Cara Eu saí Da minha cidade Do meu estado E mudei pra São Paulo Pra poder viver Um pouco Essa coisa paulistana Na Ugra Na Monstra De Sabe De estar nos bate-papos Porque realmente Em São Paulo Acontece tudo Tipo Ali É uma concentração Eu saí de São Paulo Em dezembro Tô morando em Florianópolis Agora Então eu fiz um caminho Um pouco inverso Por outras questões Da vida Mas Mas é bem isso mesmo Né Não tem jeito É De centralizado E os eventos Agora Que estão Fazendo online Eu sinto que Eles estão tentando Entender como E na verdade Eles estão tentando Entender A gente já deveria Ter rompido com isso Mas tudo bem Vamos dar um crédito De tipo Então tá Vamos aproveitar Essa oportunidade Pra trazer as pessoas Afinal Não precisamos Fazer isso Que nem essas conversas Nessa coisa das lives Ai um monte de live Um monte de live Mas cara A gente tá Conversando Sabe E eu nem fazia nada De conversas Tão frequentes E agora eu tô fazendo Eu tô conversando Com pessoas do Brasil todo Isso é incrível É Tá levando a gente Também a repensar A forma como a gente Fazia as coisas Mesmo A gente lamenta Por umas coisas Mas dá pra comemorar Outras A gente repensando Como fazer os nossos Conteúdos agora Essa questão das lives Eu acho incrível Tô adorando participar Aqui inclusive Que eu acho Uma dinâmica Muito interessante É gostoso Né Eu me encaro Assim muito mais Como um papo Como eu falei no começo Do que uma entrevista Forma o Zona Jornalística Aliás Isso é jornalismo também Mas de um outro jeito É verdade A gente bater papo aqui Né E falando aqui também Você É uma das criadoras De um projeto Que é Mulheres pelo Pantanal Né Eu queria que você Falasse um pouquinho Sobre esse trabalho Enfim Com certeza Toma um fôlego E vamos falar Sobre esse assunto É doloroso Né É doloroso Mas a gente Precisa fazer alguma coisa Foi nesse sentimento Que a gente fundou Mulheres pelo Pantanal Mulheres pelo Pantanal É um projeto Que eu ajudei A construir Mas quem trouxe Foi uma amiga minha Ela se chama Yasmin Ela tá na linha de frente Também Na organização Do rolê E a gente Tava assistindo Tudo acontecer A gente só fica Vendo notícia Vendo notícia Ficando aflito E aí falamos Cara A gente é autônoma A gente vende Os nossos trabalhos Então se a gente Juntar várias mulheres Que fazem O que a gente faz A gente consegue Levantar uma grana Né E aí a gente Formulou Formulou E agora a gente Tá fazendo Numa linha De sorteios Como se fosse Uma rifa A gente disponibiliza Os nossos produtos O pessoal doa A partir de 20 reais Para algumas Entidades Que a gente Conhece Conversou Que deram As contas Levando dinheiro Para a comunidade Que tá sem água O pessoal Que tá na linha de frente Cuidando dos animais Afitados pelo fogo O pessoal Que tá tentando Apagar o fogo Também E algumas ONGs Que levantam dinheiro Para ajudar Essas comunidades E essas pessoas Também E aí tá acontecendo Isso A gente tem um perfil Mulheres pelo Pantanal No Instagram O pessoal se inscreve A partir do link Lá E consegue Arrumar uma forma De encontrar Lugares confiáveis Para doar O combate Nos incêndios Que estão até agora Acontecendo Tem gente que acha Que acabou Não acabou A gente perdeu 25% Do nosso Pantanal Da maior superfície Alagada Da América Latina Foi comprometida Em 25% E continua Queimando Então o que a gente Puder fazer Sobre isso A gente vai fazer Vamos continuar Sorteando Vamos continuar Disponibilizando Produtos E é isso aí Essa é a nossa intenção Olha Tem um Você falou em 25% Me deu até um Um bug aqui Porque eu tinha visto Acho que o primeiro post Que você fez No Mulheres pelo Pantanal Falava em 12% E agora Ó, do mundo Norberto falou Não é da América Latina É a maior superfície Alagada do mundo Vamos ver Como que vai continuar O tamanho aí Vai interferir diretamente No nosso clima Agora A gente já tá colhendo Esse calor que tá Já é Já é Isso Tem um episódio também Hoje eu tô inspirada Aqui só trazendo As referências externas Que eu ouvi esses dias Mas tem um episódio Do Greg News Que chama Pets 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 É um dos últimos Se não for o último É o penúltimo E ele fala Ele começa falando Sobre bichinhos Pets Não sei o que E aí ele vai Pro porco chinês Ah, eu assisti Que você assistiu Que é o bichinho lá Que tá no TikTok Aí ele chega Ele vai explicando A nossa relação Do Brasil Com A China E que na verdade A gente produz Soja Pra que a China Alimente o porco chinês Lá e tal E aí por isso Que tá tudo queimando E aí ele faz Toda essa relação Eu achei muito bom Eu acho Eu acho que o trabalho dele É muito bom Mas esse episódio É Um tapa na cara, né? É um tapa E é uma explicação De coisas que assim A gente não A gente Cara A gente sabe muito pouco Sobre as coisas Essa que é a verdade Por mais que a gente É tudo tão complexo É tudo Sabe? A gente fica vendo Essa tretinha Do Ai a China Ai não sei o que E aí não sabe O que de fato Tá acontecendo É coisa do Torturra Outro amigo Gente Também trabalhei Com Torturra Olha o meu privilégio Eu trabalhei com pessoas Muito fris Também trabalhei Com Torturra Demais Foda, né? Mas é bem isso Torturra fazendo Bom, Torturra E várias pessoas Incríveis Que estão ali Fazendo o Greg News Mas a piada O link que ele faz Do Do Pets Chama Pets E ele começa Falando de bichinhos É foda Mas é isso, né? Por que que tá queimando? A gente tem que entender Assim Por que? E Aqui a gente tá familiarizado Com isso, né? No Mato Grosso do Sul A nossa paisagem aqui É vegetação Bonita e tal Mas é tomada principalmente Pelo latifúndio E essa realidade Assim Quando você começa A despertar um pouco Você tá andando na estrada Você vê já Um latifúndio enorme De soja E aí Se a gente for parar Pra pensar Essa soja não tá Na nossa mesa, né? São coisas que a gente Tem que refletir mesmo Foi brilhante Esse Greg News Nessa intenção Não é na mesa de ninguém, né? É pra alimentar bicho Então, assim É Boi, porco Também nossos bois daqui Estão comendo ração de soja Que a gente tá cultivando É, né? É muito Monocultura Arregaçando solo Queimando, enfim Não Foda Você mora no Campo Grande, né? Uhum Olha Eu tenho família De Três Lagoas Aulas Partinho Fui em vários Leilões Quando eu era pequena Olha só que doideira Eu aqui falando Mas sabe Essa cultura Que você falou A cultura, né? E aí, tipo Era, sei lá Ia lá E aí Fazenda Era a cultura Do negócio, né? O leilão Era a festa E ainda é, assim A gente tem, assim As maiores festas aqui Eventos culturais Eles são eventos Tocados pelo agronegócio Pelas É Como que fala? É sindicato mesmo Não sei Sindicato De De Pecuária Pecuarista Então a gente tem Essas grandes exposições Como Grandes eventos Aqui Os outros São desencorajados Tem até Lei do silêncio Aqui em Campo Grande Que dependendo do evento Caba o evento Não pode O negócio Para você ter O lance do entretenimento Como é político Como pode ser Ferramenta política Então é a política Que a gente Se interessa Mas é política Está ali Está ali Mandando uma mensagem Enfim É o poder mesmo Do entretenimento É muito louco mesmo E cara A gente tem aqui Mais alguns minutinhos Só passa voando É impressionante Quando eu vejo Já está acabando Se alguém tiver perguntas Mande aqui Porque a gente Vai encerrando Eu queria só Falar uma coisa A Badaró É totalmente independente Todo mundo trabalha De forma voluntária Sim A gente ainda Trabalha De forma voluntária Na mina Eu comecei Eu uso O dinheiro Do apoia-se Não é para mim Não vem para mim Tem uma pequena parte Para mim Que é tipo Pisório Que paga nada Paga sei lá Minha conta de celular Para mim Sabe Que é E o resto Eu uso Porque eu estou Remunerando Simbolicamente As pessoas Porque depois De cinco anos Começou a me incomodar Muito Quem produz conteúdo Para a mina Eu não remunerar Mas assim Quando falo em voluntário Eu ainda fico pensando Meu Deus Porque é um pouco isso Eu não tenho como manter Eu não tenho como investir Eu não tenho como nada O jornalismo independente Sofre Demais Mas estamos Estamos aí na luta A gente está aí A mina Badaró E alguns outros veículos Aí no Brasil Independente Real Raiz Sem ter alguma empresa Doadora Misteriosa De sempre Não tem essas coisas Então estamos aí na luta Trabalho pra caramba Na mina Todo dia Toda hora Eu estou trabalhando Tipo Não é que eu não trabalho É Não é que tipo Acabou eu não paro Então eu não faço muito Faço pra caramba Sim Uma coisa interessante Que eu acho De falar sobre isso Da gente A gente explanar mesmo Entendeu Porque eu ainda vejo A gente que faz Um jornalismo mais militante Por exemplo Um conforto mesmo Do pessoal Tipo assim Ah não Mas eles já fazem isso Está fazendo voluntário Então tudo Mas não Vamos lá Vamos apoiar Vamos apoiar a mina Vamos apoiar a Badaró Apoia o podcast Que você gosta Ou sei lá O meio que quiser Apoia Porque o trampo é ralado Quem quiser apoiar a Badaró O pessoal está até falando aí É picpay.me Barra picpay Badaro Sem o acento no O E ajuda a gente Ajuda a mina de HQ também Pra gente conseguir Continuar fazendo esses conteúdos Que a gente rala tanto Pra fazer, né? Eu falo que Eu sempre estou virando Prática assim De terminar minhas lives Minhas falas Falando isso Mas eu falo Cara, a gente Como público Tem uma responsabilidade enorme De pensar O que a gente está consumindo Se a gente está só lendo As mesmas pessoas Só lendo os mesmos veículos Enfim Que a gente tem Essa responsabilidade De curar nossas bolhas E também Uma responsabilidade sim De apoiar Se você pensa Ah, vou comprar um livro De quem é esse livro? Em quem? Onde você está botando Seu dinheiro? Sabe? Tudo A gente aqui falando De quadrinho Mas a gente pode ampliar Isso pra tudo Produto de limpeza Da fralda do seu filho Da água Da comida Enfim Tudo Mas aqui falando Especificamente da gente Assim Se você pegar R$20 por mês Que seja E você escolher Quatro projetos E você apoiar Com R$5 Quatro projetos Por mês Com R$20 Um salve Isso faz uma diferença Enorme Para os projetos Independentes Artistas E produtores de conteúdo Uma diferença Enorme Então assim R$20 Separe aí E apoie Você não está doando dinheiro É uma troca Eu acredito em troca Porque não é tipo Ah, eu estou fazendo aqui Uma doação Não é isso É uma troca A gente está produzindo Conteúdo pra caramba Todos os dias Vocês estão consumindo Esse conteúdo Vocês curtem esse conteúdo É uma troca R$5 Real E se a gente pensa Em assinar Grandes meios De comunicação Que nem estão precisando Do nosso dinheiro Que tem Grandes anunciantes Que pautam O jornalismo Tradicional A gente pode pensar Em financiar também Quem está No independente Todo dia Exato E eu acho assim Quer também assinar Um grande jornal Para ler Porque você não pode ler nada Beleza R$10 Lá você já assina também Entendeu? Mas daí Quando a gente vai ver A gente está assinando Netflix Assinando sei lá Mais o que E não dá R$5 Para um projeto independente Enfim Então assim É uma troca E eu acho que É legal a gente Também falar com o público Sobre isso E trocar ideia Porque Não tem tabu Eu acho que a gente Tem que sair desse tabu Do dinheiro A gente vive nesse mundo Capitalista E a troca do dinheiro Ela é importante Então a gente pode ser Consciente Para pensar Repensar Quem que eu estou fazendo Exato E Marina Eu queria dizer Uma última coisa também Que é o seguinte Cara Diga Eu estava Para a gente conversar Fui ali Olhei mais a Badaró Um pouco mais Olhando Não com um olhar De leitora Mas com um olhar De jornalista E aí eu fiquei pensando Gente Vocês fazem um trabalho Incrível Os sites Tudo muito incrível Primeiro Vocês são várias pessoas E depois vocês têm pessoas Que fazem ilustração E design Na equipe de vocês E assim Isso faz toda a diferença E eu fiquei pensando Eu queria uma Marina Na Mina de HQ Para estar comigo Junto Eu tenho algumas pessoas Muito fodas Que me ajudam Mas assim Nossa Tipo Que legal Que é Contar com uma equipe Que tem Múltiplos talentos Aí É Incrível Nossa Nossa É verdade Portas abertas Para a gente fazer trocas Deixo aqui Total Público Para a gente Fazer mais Para a gente fazer Umas trocas De conteúdo De sabe De tipo De ideia Eu acho que a gente Ganha muito Se a gente puder Trocar ideia Mais ideia De sabe De enfim Pensar junto Aí como movimentar Tudo isso Afinal Vocês estão fazendo Quadrinhos Eu estou falando Sobre quadrinhos Estamos juntos Nesse mesmo barco É isso E a gente está aí Na disposição E na disponibilidade Também Para parceria Com a Mina Com quem mais quiser Incentivar E o quadrinho Tanto na Mina Na Badaró Estamos aí Né A gente que está Sempre querendo divulgar Essas novas linguagens Acho que é É legal Se dispor A gente está aí Disponível Construir Mercerias Eu gostaria de construir Uma com a Mina De HQ Admiro muito Seu trabalho Gabi Eu acho incrível E tem que perdurar Tem que perdurar Estão cinco anos Vamos junto Olha lá Daqui a pouco Tem mais uma live Aí gente Batidão de lives Da Badaró Eu amo Essa arroba O cara é criativo O meu pessoal No Twitter Que eu nem uso muito É sempre Gabriela Eu também acho Uma boa arroba Já me escreveram Pedindo Para ter Mas eu não dou Mas o Hora Pernobis Também é muito maravilhoso Gente Adoro Essa sacada Bom Marina Muito obrigada Foi ótimo Adorei o papo Obrigada por estar aqui Tamo junto A gente Se fala mais É isso aí Obrigada Fechou Obrigada pela oportunidade Gabi Foi muito massa A conversa Me senti em casa E tamo junto mesmo Na atividade aí O que precisar Chama nós Na Badaró Chama eu Tamo por aqui Obrigada gente Quem ficou aí Muito massa A participação de todos Apoie a Mina Apoie a Badaró Sim Boa noite Beijo Tchau Tchau Até Tchau Tchau